Olá pessoal, tudo bem? Dani Angel ao vivo diretamente da casa do meu amigo André Deschamps. Falei certo? Tá certíssimo. Olha, André Deschamps. Gente, tô aqui pra dar um depoimento. O André, ele é marido da Cleusa, que faz barras de axis comigo, né? Você já sabe que eu já vim aqui, já fiz live, já contei das maravilhas da barra de axis. E eu não aguento, né? Eu tenho que fazer mais coisas. Então, assim, eu sou apaixonada por essas terapias e eu tô aqui pro André poder contar um pouquinho mais sobre a última terapia que eu fiz no início desse mês de fevereiro, né? Fiz no início de fevereiro? Fez. Você esteve aqui e a gente trabalhou com você uma cura quântica reconectiva. Gente, eu fiz uma cura quântica reconectiva e eu tô aqui pra contar quais são os resultados que isso trouxe pra minha vida. Quem me conhece já sabe que eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, conectada com a natureza, eu amo estar em conexão. Só que eu tava buscando algumas coisas pra minha vida, né, André? Que não acontecia desde o ano passado e aí depois que eu fiz essa sessão, que foi uma sessão só, de cura quântica reconectiva, não é isso? Cura quântica reconectiva. Gente, eu fiz isso na quarta-feira, quando foi na sexta-feira, eu recebi duas ligações. Olha que interessante. A primeira foi de um amigo meu, que é dono de uma agência de publicidade, me chamando pra voltar pra televisão. Tá. Só isso. Pra voltar a fazer merchan. Que é uma coisa que eu sei, que você queria muito. Eu queria muito fazer, gente. Eu tava afastada da TV desde agosto do ano passado. Agosto de 2018. E é uma coisa assim, que eu vinha pedindo pro universo há muito tempo, sabe? Porque, não pelo dinheiro, mas pelo amor que eu tenho, entendeu? De fazer. Eu gosto muito de estar ao vivo na televisão. Pela alegria que isso te dá. É isso mesmo. Por estar em sintonia com o meu propósito, né? Isso, isso. Que tem muito a ver com isso. E também por, gente, encher meu coração de alegria. Porque eu descobri que é um dom que Deus me deu de fazer ao vivo uma propaganda. Sim, além do mais, as pessoas estavam privadas da sua presença. Pois é. E aí, agora não estão mais. Você voltou. Eu voltei pra TV. Eu tô muito feliz, muito grata. E nesse mesmo dia, dois dias após ter feito essa sessão aqui com o André, eu recebi a ligação de um gerente comercial aqui de Curitiba, me dizendo, Dani, o meu chefe, que é um chinês, deseja marcar uma reunião com você. Ou seja, André, o meu primeiro cliente internacional, que não me conhecia ainda... Pode remunerar. Como isso pode remunerar? O inverso. Entrou em contato comigo e agendou a reunião. E a reunião foi logo na segunda-feira, após a minha sessão. A nossa sessão. Até fiz uma live contando que eu não sabia falar inglês, mas mesmo assim eu fui. A partir dessa live, o Sandoval, que é o gerente da Bridgerton's in America, entrou em contato comigo, me chamou pra fazer o curso de inglês. Então, assim, gente, gratuitamente, tá? Vou fazer o curso estudar. Ela ganhou um curso de inglês, assim, só de passagem. Só. Por ter feito uma live contando. Então, assim, foi desencadeando uma série de coisas maravilhosas e positivas na minha vida. Tem muito mais, né? Eu recebi o prêmio lá na minha formatura de recomendadora. O melhor da turma, não foi? Foi o melhor da turma e recebi um prêmio que eu sou a comendadora da turma Mastermind. A turma leva o meu nome. Então, assim, gente, eu tô aqui pra dizer que eu recebi muitas coisas maravilhosas. Se abriu várias oportunidades, várias portas, clientes. Você acredita que eu fechei até mais uma turma? De uma pessoa, assim, eu vou falando as coisas, eu vou lembrando, tá? Todo mundo sabe que eu dou curso de marketing digital, de Instagram. Uma pessoa montou uma turma pra mim, André. De oito pessoas, eu fui lá, só dei a aula e recebi o dinheiro. E voltei pra casa. Então, assim, gente... Mas é isso mesmo. Eu vou te falar. É isso que a cura reconectiva faz. Porque ela... Como é uma coisa, assim, que tem a ver com energias que estão nesse planeta, que estão trazendo pra nós novas vibrações, coisas que vêm da nova era, que vêm da era de aquário, são energias que estão aí presentes pra todos. Mas você, tendo condições de canalizar essas energias pra você, pro seu propósito de vida, realmente, a única coisa que vai acontecer é potencializar os seus desejos. Então, se você tem desejo de melhorar, se você tem desejo que as coisas aconteçam com você, essa cura é pra você. Porque não teria sentido nenhum... Não aconteceria nada com você, Dani, se você não tivesse o desejo ardente de que essas coisas acontecessem. Sim. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que é uma cura que traz luz, energia, informação do universo, direto pro DNA da pessoa. Nossa, gente, isso é muito incrível. Primeiro, assim, eu tô aqui pra dizer se você tem algum problema, se você tem algum bloqueio, se você não tá saindo bem no seu trabalho, se você não passa em exame de vestibular com curso, tem gente que já veio aqui pra poder tirar a carteira de habilitação, né? Já. Porque não conseguia. Se você tem algum trauma, algum bloqueio, alguma crença, se você sente que você tá andando em círculos, que a sua vida não vai pra frente, que você não evolui, que você não tem aumento de salário, que você não tem clientes, enfim, seja lá o que for o seu problema. E você quer sair desse círculo vicioso, você quer ter uma vida de abundância e prosperidade. Sair do piloto automático, como eu costumo dizer. Do piloto automático, que tá te aprisionando, gente. Entendeu? Eu vivi presa durante muitos anos. É que eu já comecei a minha busca desde o ano passado, né? Quando eu comecei com barra de axis, que é acesso à consciência, o André também faz esse tipo de terapia. Uma liberação maravilhosa, uma liberação incrível, porque é um processo totalmente neurológico. Científico, né? Científico. Porque as barras são assim, eu vou dar um exemplo aqui, a cabeça da nossa querida amiga. Faça. Se você faz, você pega um ponto de um lado da cabeça, tá? Aqui, por exemplo, é paz. E aqui é paz, do outro ladinho. Certo? Certo. O que eu tô fazendo? Eu tô conectando um lado do teu cérebro com outro lado do teu cérebro. São toques suaves. Sim. Isso forma uma barra aqui dentro da tua cabeça. Uma barra eletromagnética, que proporciona o quê? Ativação neural. Então, você tem mais conexões no cérebro, você tem mais condições de ser você mesmo, de colocar você, mais consciência na sua vida. Que foi o que essa menina fez. Incrível. É verdade. Gente, eu tive resultados incríveis. 2018 foi um ano assim, maravilhoso na minha vida. Muita gente reclamando de crise, de isso e aquilo. E foi o melhor ano financeiro. Foi o ano que eu mais faturei na minha vida. Foi 2018. E eu já fiz uma projeção que esse ano de 2019 vai ser assim, 500... Dez vezes mais? Não. Dei 500 vezes mais do que o ano passado. 500 vezes mais. Eu acredito. Eu acredito. Sim, foi o que eu determinei pra minha vida. Então, assim, a barra de axis, ela limpa todas as crenças, todas as sujeiras, todas as paradigmas que você ouviu durante muito tempo na sua vida que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não podia crescer na sua vida, porque, infelizmente, os nossos pais e avós não tiveram as informações que a gente tem hoje. É verdade. E eles ouviram coisas que também bloqueavam a vida deles e eles foram passando de geração em geração e chegou até nós. Eu ouvia muita coisa de que o dinheiro era sujo, de que quem tinha dinheiro não era bom, eram pessoas más, que se você tem sorte no amor, você tem azar no jogo. E eu fiquei com aquelas coisas na minha mente durante muito tempo. Muito tempo. Eu trabalhava, trabalhava, ganhava dinheiro e perdia. Às vezes, trabalhava, trabalhava e não ganhava dinheiro. Não era valorizado, porque eu não me sentia merecedora. Depois que eu fiz barra de axis, limpou todas essas crenças, todos esses bloqueios. É como se você pegasse, assim, um monte de informação do teu HD, você colocasse na lixeira do teu computador e você apertasse a... Limpa tudo o que é negativo, todos os bloqueios. E você se abre para colocar coisas novas na sua mente. E aí você começa a enxergar o mundo mais positivo. O que você acha da gente deixar uma ferramenta para as pessoas? Eu acho sensacional. O que você quer ensinar para a galera? Eu estou pensando em falar o seguinte para vocês. Todos que estão nos ouvindo, que é uma coisa bem importante. Você sabe a pilha? Você já viu aquela pilha comum? Aquela pilha normal? Sim. Você já reparou na validade dela? Você já olhou? Não, nunca olhei. Essa dura-célsia vale até 2028, 2030. É um absurdo. Vale muito tempo. Tá. Por quê? Porque elas estão na caixinha e elas estão mantendo a energia delas lá. A dica que eu dou para vocês todos hoje nesse nosso live. Legal. Seja uma pilha. Ou seja, vocês não podem se polarizar. Se alguém te falar alguma coisa que você não gosta, pensa que é só um ponto de vista interessante da pessoa. Olha só. Se você está escutando alguma coisa e você concorda e se alinha, você também gasta energia. É verdade. Então, nem de um lado positivo, concordando e se alinhando, e nem de um lado negativo, você discordando e se irritando com aquilo, você pode estar. Você tem que estar no centro da pilha, mantendo a sua energia. É isso mesmo. Olha que dica maravilhosa. Então, quando acontecer alguma coisa de alguém te irritar no trabalho, até um amigo, em casa, na família, com as pessoas que a gente mais convive, parece que é mais difícil ainda. É isso mesmo. Então, assim, se alguém falar alguma coisa para você e você não gostar, pensa assim, nossa, ponto de vista interessante. Não fica guardando isso dentro de você, porque isso faz mal. Não é teu. Não é teu. É isso mesmo. E eu te recomendo vir conhecer o André a marcar uma consulta, uma conversa. O Instagram dele é andré underline. Deschamps. Deschamps. Mas, assim, eu vou marcar ele aqui nessa live, depois eu vou fazer mais um stories. É fácil, dos campos, só que em francês. Olha que chique, dos campos em francês. André Deschamps. E converse com ele, pesquise sobre Barra de Axis, mas hoje nós estamos falando sobre a cura quântica reconectiva que eu fiz no início de fevereiro. Então, para você que chegou agora e não sabe, eu recebi muitas coisas que eu estava buscando como voltar para a TV, atender meu primeiro cliente internacional. Vou segurar um pouquinho para você. Obrigada. E eu também tive pessoas montando turma de marketing digital para mim, Instagram para negócios, cliente internacional. Ganhei um curso de inglês gratuito que eu vou começar essa semana na Bridges & American. Quero mandar um beijo para o Sandoval que entrou em contato comigo. Então, se você quer uma mudança na sua vida, se você está cansado de ter os mesmos resultados, se você sente que você está andando em círculo, venha falar com o André. Tem também a Cleusa que atende, que faz Barra de Axis. Eles são uma dupla sensacional que estão aqui nesse universo com o propósito de ajudar as pessoas a se encontrarem, a se reconectarem com o seu eu superior. Não é isso? Isso. Dá tempo de contar um pouquinho de história de como eu cheguei? Gente, eu quero que vocês escutem essa história maravilhosa do André, porque ele passou por momentos difíceis como todos nós. A gente não nasceu assim lindos, maravilhosos, espiritualizados. Cabelos 2019, assim, encaixados, nada disso. Nada disso. Ele tem uma história muito linda e que eu quero que você conte, assim, para o pessoal poder se conectar com você agora. Então, Dani, pessoal, vou contar para vocês. Três anos atrás, veja só, quarta-feira de cinzas, do ano de 2016. Fui levar meu pai para casa, que ele mora em Santa Catarina, e de manhã cedo estourou o quê? O meu intestino. Eu tive um problema muito sério de diverticulite aguda complicada. É uma coisa de família que eu já tinha tido uma vez, mas dessa vez foi sem aviso. E, então, um dia eu estava me preparando para ir acompanhar uma cantora chamada Rita Durante, um abraço para ela, lá do Rio de Janeiro, para fazer o show dela, uma turnê pelo Brasil. No outro dia, eu estava na cama de hospital com bolsa de colostomia e sem nenhuma perspectiva de voltar a tocar saxofone, porque eu sou saxofonista profissional, as pessoas me conhecem já. Música. Então, o que aconteceu? Nossa, foi muito difícil. As pessoas, assim, rezaram muito, eu tive muita ajuda. As três cirurgias que eu tive que fazer foram perfeitas, porque vários grupos de oração, pessoas me apoiando, foi tudo muito lindo. Mas aí, ainda eu não conseguia voltar, não conseguia voltar a tocar saxofone. Na verdade, não tinha perspectiva que você voltaria, né? Os médicos disseram que eu não ia voltar. Eu falei, não posso, não vou aceitar isso. não posso, não posso, eu sou músico, sempre você. Artista, gente. Sempre você. Aí, comecei a procurar terapias alternativas, já tinha passado pela fraternidade branca, as sete cores da chama violeta, coisas lindas, já tinha participado de várias coisas mais holísticas e me comecei a interessar por axis, fiz os processos de axis, hoje tenho vários atendimentos de processos de axis bem legais e fiz minha reconexão. Quando eu fiz minha reconexão, que é a cura reconectiva, aí eu fui para São Paulo, que me levou para conhecer o The Relink, que me levou para ser um estudante do The Relink, que é o processo de cura reconectiva que eu aplico e depois eu me reconectei e voltei a tocar, fiz um show dia 6 de setembro do ano passado na Casa de Francisca com a Letícia Sabatella, um show maravilhoso da Caravana Tonterias com ela e depois ainda estudei mais, me formei Master de Relink, eu dou curso de cura reconectiva, vai ter um dia 23 agora, que a gente vai interessado num espaço bem bacana da Mara. Ah, lá no Território do Sol. Lá no Território do Sol, 23 é o final de semana da consciência. 23 é cura reconectiva e 24 barras de axis. Vocês já estão convidados. Gente, olha só, então eu estou aqui para recomendar esses dois tratamentos, são duas terapias que trabalham com a consciência e com a sua conexão com o universo. Isso é. Se você quer uma transformação na sua vida, se você quer mais clientes, se você quer ser mais feliz, ah, e se você quer desenvolver também o seu poder de falar, porque muita gente tem medo, né, André, de falar, de gravar um vídeo. Gravar um vídeo. Falar em público do seu negócio. O que a pessoa não conhece? O poder da sua voz. Exatamente. É isso mesmo. E o André, gente, ele está desenvolvendo um trabalho que é um curso que também vai acontecer presencial agora. A partir do dia 11. A partir do dia 11, que é o poder da sua voz. Se você sente que você tem um poder aí dentro, e todo mundo tem, só que você precisa de ajuda. Se você precisa, vai dar uma palestra, se você tem que fazer uma apresentação, se você tem um negócio, um serviço que você quer ir numa reunião de network, conseguir fazer aquele pitch, que eles chamam, de um minuto, e você morre de medo disso, então, também esse curso é pra você. Porque essa é a minha parte de educador musical, uma coisa assim que eu fiz muito tempo. eu fiz, pra falar a verdade, com 10 anos, eu era líder do coral do Martins, eu era o solista do coral. Legal. Então, depois disso, essas aulas de técnica vocal que eu aprendi na faculdade, me levaram a desenvolver esse curso, que é o poder da sua voz. O poder da sua voz. Muitas pessoas não sabem como elas podem agir com a sua voz, elas não fazem nem ideia do poder da voz. O poder da voz. Eu falo por mim mesmo, assim, porque eu comecei a trabalhar em rádio com 13 anos. E, gente, trabalhar com a voz, entonar a sua voz, isso faz toda a diferença na sua vida, como você se posiciona. E as pessoas, elas têm mais confiança em você. confiança, você tem mais segurança. Você tem mais segurança quando você descobre o poder da sua voz. Então, tem esse curso que ele vai fazer, mas se você quer uma cura instantânea, que vai resolver todos os seus problemas, porque eu estou te falando, eu tinha vários problemas, na verdade. Inclusive, assim, eu tinha medo, eu achava que eu não conseguiria dar aula, eu achava que eu não ia conseguir fazer palestra, e eu achava que o meu curso online ninguém ia querer comprar. Agora, eu tenho certeza que eu terei 3 mil alunos matriculados esse ano de 2019 no meu curso online que eu vou lançar. Eu nem lancei o curso ainda, mas eu tenho certeza que vai ser uma matriculação. Você vai fazer o curso online? Que delícia. Eu vou fazer, eu vou te ajudar a divulgar o seu curso O Poder da Sua Voz. Isso mesmo. Porque muita gente precisa descobrir esse poder. Quando você mostra para o mundo o poder que existe dentro de você, você começa a impactar outras pessoas. Não é só você que recebe essa cura. É todo mundo que está em volta, né? É impressionante isso. Sabe o que é mais legal? Que é uma parceria com o Janelo do Empreendedor. Ah, verdade. E aí o curso está R$ 49,90, gente. Nossa, que legal. Show de bola. É imperdível. Vai ter uma turma às segundas-feiras, à noite, a partir do dia 11. Olha que legal. E uma turma às terças-feiras da tarde, a partir das duas da tarde. Nossa, eu vou indicar para vários clientes meus que têm medo de gravar vídeo. Meu Deus. Primeiro que isso é um bloqueio seu. É. Da sua mente. Alguém, em algum momento, não sei se foi na sua infância, se foi na faculdade, se foi você brincando na sua casa, na sua infância, que alguém te reprimiu. Porque nós nascemos para prosperidade e abundância, para a gente ser feliz e ajudar as outras pessoas. Você tem noção de que um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui agora pode impactar várias pessoas. Então você está deixando de impactar várias pessoas porque você tem medo de gravar o vídeo. Você tem medo de colocar a sua voz, o seu rosto. E isso é um bloqueio da sua mente que, através da cura reconectiva ou de uma sessão de barra de axas, você consegue liberar isso em uma sessão e transformar a sua vida. Isso aconteceu comigo. Eu estou aqui para dar esse depoimento ao vivo. Estou aqui na casa do André. É aqui que ele me atende. E para dizer para vocês que se funcionou para mim, é claro que vai funcionar para você. E você vai ter muito, muito resultado. E assim, muita coisa maravilhosa para poder contar. Não é, André? Sim. Gente, eu estou muito sem. Eu até fico sem palavras, porque eu acompanho a Dani desde que ela veio aqui a primeira sessão com a Cleusa, minha esposa. Verdade. E a Dani, ela melhorou tanto que você não tem noção. É verdade. E daqui a pouco essa menina vai estar assim, na Europa. Verdade, nos Estados Unidos, dando palestras. Agora falando inglês, ninguém segura mais. Ninguém segura. Gente, deixa eu só contar um episódio que aconteceu na minha vida, o ano passado, que eu estava super feliz com o namoro e não sei o que. E achei que tinha encontrado um homem da minha vida. Eu lembro. E aí, até trouxe ele aqui, né? O cara fez... Fez barras. Fez barras. Tudo que eu falava, o cara fazia. É. Ele estava feliz da vida. Pois é, mas assim, do nada acabou o relacionamento. Oi, Mara. Um beijo para você. Linda, maravilhosa, que a gente estava na festa. Olá, tá? E aí, esse relacionamento acabou. E eu fiquei, assim, 15 dias muito triste. O meu coração partiu. Ah. Né? Você está fazendo o coraçãozinho para a Mara, né? Vamos fazer então aqui nós dois. Ó, Mara, para você esse aqui. Mas, falando da minha história, o ano passado, em outubro, eu terminei um relacionamento. Aliás, terminaram comigo. E eu fiquei muito mal durante 15 dias, assim, chorando, sofrendo. E eu falava para mim mesmo, André, você tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que melhorar, você não pode ficar assim, a sua vida não pode parar, entendeu? Porque quando você tem o seu coração partido, a gente sofre muito. E é uma porcaria, porque você não sabe como melhorar isso. Até que eu falei, chega, eu vou fazer uma sessão com a Cleusa. E vim fazer barra de axis. E, gente, foi a sessão mais forte que eu tive na minha vida, porque eu senti muito arrepio no corpo inteiro. e eu senti que a energia parou aqui no meu coração. E como se estivesse cicatrizando. André, isso é muito forte. Eu nunca vou esquecer desse dia. Porque eu levantei na maca. Você teve uma cura mesmo? Sim, eu tive uma cura. Porque também ela fez um pouquinho da cura reconectiva em mim. Ela fez. Ela fez. Ela sabe fazer. Ela sabe fazer. Mas durante a sessão de barra de axis, foi muito incrível, assim, o que eu senti. Eu senti como se o meu coração estivesse sendo cicatrizado. E quando eu levantei da maca, eu era outra pessoa. Gente, eu não sei se você já teve o coração quebrado, mas assim, partido. Mas é a pior merda que teve. É verdade. É uma dor muito forte. É muito horrível. E eu consegui me reestabelecer. Eu voltei a trabalhar. E as bênçãos que eu comecei a receber depois disso. Porque assim, tem gente que começa a sofrer e acha que a vida é aquilo ali. Né? Ah, sim. E acha que é assim. Eu sou sofrer do mesmo. Eu sempre falo escolhas. As pessoas escolhem o que elas querem. O tempo todo. Você é 100% responsável por tudo que acontece na tua vida. É verdade. E não é porque aconteceu uma desilusão amorosa, ou você perdeu o emprego, ou você perdeu um ente querido, porque, né, nós estamos aí na vida e é um fluxo. É, vou te falar. Olha, aquele discurso, agora no Oscar dessa menina que ganhou o Oscar. Eu não assisti. Você não assistiu? Não. O que ela falou no discurso dela? Essa maravilhosa dessa cantora que concorreu ao Oscar ganhou o melhor música original. Como é o nome dela? Não sei quem é. Não. É, você sabe. A Lady Gaga. Ah, foi a Lady Gaga? Lady Gaga. O que ela falou? Ela falou assim, não me importa, não é pelo prêmio que eu estou ganhando, é pelo caminho. É por quantas vezes eu caí e continuei e mergui e levantei e continuei e fiz e cheguei aqui. Então, não é pelo prêmio. É por quantas vezes eu consegui com vocês. Que massa. Isso foi lindo. Ela é incrível. Eu assisti o documentário dela esses dias e assim, me apaixonei ainda mais pelo trabalho dela porque ela é muito batalhadora. E assim, gente, o que a gente estava falando é tem pessoas que acham cômodo ficar no fundo do poço se fazendo de vítima porque daí vem um monte de gente paparicar, né? Ai, sai dessa, não sei o que, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E aí a pessoa fica ali para o resto da vida porque ela está sendo sempre alimentada, né? Tem pessoas que estão alimentando ali e essa zona de conforto e ela não quer sair. Gente, não é desse jeito que a vida funciona. Você tem que parar de sofrer. Você tem que decidir ter uma vida de abundância, prosperidade e perceber que você merece muito mais do que você está tendo. Se você acha que você está levando uma vida medíocre, mediana, chega! Chega. Põe um basta nisso agora e recomeça. A partir de agora. Vamos aproveitar que o carnaval está acabando. Levanta. Vamos aproveitar e levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já que o ano vai começar agora para a maioria dos brasileiros que o meu começou dia 2 de janeiro, tá? Eu estou trabalhando já. Eu também, eu não parei não. A gente não parou. Inclusive, nós trabalhamos no carnaval, atendemos clientes e tudo mais e eu estou aqui para te dizer que você não precisa. Você não precisa continuar nessa vida medíocre. Você merece muito mais. Faz como o samba. Reconhece a queda e não desanima. Olha só. Gente, então eu falo para você procurar o André, pedir mais informações. Tem a Cleusa aqui também. Até o filho deles faz a barra de Axis, né? Nosso menino, o Denis. É muito legal. Se quiser ter uma sessão com o Denis, pode vir também. Quantos anos ele faz para você? Tem 16 anos. 16 anos. Ele é um super cantor, canta muito. Família de artistas e terapeutas. Então é uma energia muito boa se você quer uma mudança na sua vida. Mas uma mudança de verdade, tá? Porque vai vir e vai limpar tudo de ruim. É, vai mesmo. Tudo de ruim que você tem e você vai se abrir para o mundo de oportunidades na área afetiva, na área profissional, na área pessoal, na área espiritual. A sua saúde vai melhorar, a sua pele vai melhorar. Você está me vendo aqui hoje? Eu estou sem maquiagem. Ah! Por mesmo, né, Dani? Sim, a minha pele melhorou depois que eu fiz a cura reconectiva. Então eu recomendo. Estou aqui para te convidar para vir para esse lado, para você sair da Matrix. Isso, saia da Matrix. Desse piloto automático que está aí te impedindo de ter uma vida extraordinária e vem viver essa vida aqui com a gente porque eu te garanto que a sua vida vai ser um eterno final de semana. Olha, eu também quero dizer que a minha vida mudou porque eu conheci essa mulher. Então as transformações acontecem dos dois lados. É verdade. Dos dois lados. Nada me daria mais alegria do que poder conhecer você, saber a tua história e saber como eu posso ajudar você a se tornar a pessoa que você já é. Então eu aqui com Barras a gente ensina a pessoa a empoderar-se de quem ela já é e com a reconexão a gente traz essa luz, essa energia, essa informação do universo para que você consiga realizar o que são os seus próprios propósitos de vida. É isso mesmo, gente. É uma reconexão com você mesma porque todos nós temos uma força interior. Tony Hobbes escreveu o livro que fala desperte o seu poder, o seu gigante interior. Então Deus nos criou com essa luz, com esse poder que cada um de nós tem. Eu não sou o melhor do que você, o André não é melhor do que você. Nós só estamos despertos, estamos conscientes de quem somos e do poder que nós temos. Então se você quer despertar esse poder, se você quer receber tudo de mais maravilhoso que Deus tem na sua vida, o seu propósito de vida, só que às vezes a pessoa fica com a mente muito fechada. e ela acha, acredita, se engana, meu Deus, com crenças limitantes que ela não é merecedora. Acha que nasceu pobre, vai morrer pobre, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso. Então se você quer uma mudança de vida, quer despertar o seu eu interior, procure o André, procure a Cleusa. Eu marquei eles nos meus stories, vou marcar hoje novamente. E entre em contato e venha conhecer. Não acredite em nada do que eu estou falando, vem aqui e pague para ver, pague o preço, venha e descubra-se, encontre-se com você mesmo. É, eu encontro consigo mesmo. Não é. Gente, foi o que aconteceu comigo de verdade. É isso que é. Eu estou aqui para dizer que se aconteceu comigo, pode acontecer com você. E aconteceu mesmo, porque ela não ia mentir para você. Ela gosta muito de você. Ela tem muito amor para você. É verdade. E eu conto de verdade o que acontece na minha vida, entendeu? O que dá certo, o que não dá, o que eu já passei, entendeu? Porque eu sou igual a todo mundo, tenho sentimentos, já fui abandonada umas três vezes, sabia? Mas eu não desisti de encontrar o meu amor verdadeiro, entendeu? Eu acho que vai ser um cara bem lindo. Ah, eu tenho certeza. Bem lindo, maravilhoso. Que vai me levar para viajar e o mundo inteiro vai me encher de presentes, porque é isso que eu estou mandando para o universo e é isso que eu quero e é o que eu mereço. E se eu mereço, você também merece. Tudo de maravilhoso. Ah, eu vou te dizer uma coisa, se você estiver casado num relacionamento que não está te completando, que não está te trazendo coisas boas, você não é obrigado a ficar aí, entendeu? Existe um mundo de possibilidades para você. Você pode atrair as melhores pessoas do mundo depois que você faz barra de axis. É impressionante. Eu acho até que pode ressignificar o próprio relacionamento. Também. Para que consiga também, se quiser, e se tivesse desejo e o seu amor for suficiente, verdade. Pode até encontrar uma outra forma de enxergar as coisas. Verdade, ressignificar o relacionamento. É importante que exista diálogo entre os dois, as duas partes. E os dois queiram essa transformação. É, mas não se limite. Se você não tem mais esperança, se você não tem mais amor, não fique sofrendo. Não fique sofrendo. Busque alternativas. É verdade. Tem muita coisa aqui dentro da barra de axis, da cura reconectiva, que pode transformar a sua vida. inclusive artistas vêm procurar o André, tem gente de fora que vem fazer. Claro que a gente não pode ficar divulgando, ele não pode ficar dizendo quem são as pessoas, mas vem muita gente aqui de fora, né? Buscar ajuda. Eu atendi lá em Florianópolis o EV da Cátia, se eu posso contar, DJ, 20 anos em Ibiza. Olha. Um cara incrível. E a reconexão dele está levando ele para lugares inacreditáveis. Eu acredito nisso. E, gente, eu vou voltar aqui várias vezes para contar sobre a reconexão que eu fiz hoje. É, ela recebeu uma felicidade que não sabe. Maravilhoso. Porque aonde, eu também não sei, aonde vai parar essa mulher. Mas eu vou vir aqui contar para vocês. Toda novidade é porque hoje eu estou falando da que eu fiz há um mês atrás. Todos os resultados que aconteceu em fevereiro. E eu já planejei o meu mês de março, todas as coisas lindas que eu quero. No final do mês, eu volto para falar o que essa reconexão de hoje trouxe para a minha vida. Porque eu já escrevi e já estou mandando para o universo todas as minhas vontades, os meus desejos. Porque uma coisa muito importante é você saber o que você quer. É. Se você não sabe o que você quer, você precisa vir aqui urgentemente fazer barra de axis. Liberar esses pensamentos para que você consiga se encontrar com você mesmo. ser, ter, receber e perceber. Olha só. Tá? Esses três verbos. Saia do trauma, do drama, saia do pensamento, do sentimento, da emoção e entre no ser, ter, receber e perceber. É isso mesmo. Para finalizar a nossa live de hoje, eu só quero relembrar o pessoal, que eu não sei, entrou muita gente depois que a gente começou, sobre aquela ferramenta linda que você trouxe para o pessoal já começar abrindo a consciência, que é quando alguém falar uma coisa que veio para te afingir, para te falar, para te julgar. Qual que é? Gente, você não é obrigado a concordar com nada e nem aceitar nada e nem discordar de nada. É. Esse que é o mais fantástico, essa ferramenta. Não concorde e não discorde de ninguém. Simplesmente diga que é um ponto de vista interessante. Só isso. Que você está ouvindo com muita atenção, mas não diga para a pessoa em voz alta que senão ela vai achar que você está ouvindo. É, só lá. Mas pense, pense. Nossa, que ponto de vista interessante esse que a pessoa está ouvindo. Gente, essa frase com três palavras, ponto de vista interessante, isso já começa a limpar a sua mente, né? Isso. A te bloquear, né André, também de coisas que você não precisa guardar aqui dentro. É, porque a polarização é uma coisa triste, muito horrível. Se você lembrar do que aconteceu com a polarização do povo brasileiro nas últimas eleições, você vai entender o que eu estou falando. Uns concordando, outros discordando. Aquilo levou a algum lugar? Me conta. Não levou a lugar nenhum. porque o que leva mesmo a algum lugar, a alguma coisa é a sua consciência. É a capacidade que você tem de estar presente, de estar sendo você e a potencialidade e todo o poder que você tem. É isso mesmo, gente. Está tudo dentro de nós. Então, esse poder é assim, ó, mantém-se uma pilha. Uma pilha, tá? Que não gasta energia, fica lá na caixinha, lá até 2030. Eu gostei muito disso. Você pode economizar a sua energia dizendo ponto de vista interessante. Não se envolva. Não. É isso. Não concorde nem discorde. Não concorde nem discorde. Tudo bem, a gente não está dizendo para você virar um zumbi, não é isso. Só que assim, às vezes a gente gasta energia com coisas que... Não são nossas. Não são nossas. Pense, é teu ou é de alguém? Quando for de alguém, melhor ainda. Se for teu, também use isso, porque você tem o direito de estar certo, de estar errado, de tudo. Você só não tem o direito de ficar triste, deprimido, uma pessoa sem perspectiva, sem estar fazendo o que você gosta. Isso não pode. A vida é muito rica, é muito valorosa. A vida é muito amorosa. Ela é cheia de oportunidades, cheia de emoção, cheia de prazer, de vida, essa oportunidade que a gente está de viver nessa realidade. Aproveite. É isso mesmo. E se você ainda não encontrou o seu propósito de vida, se você ainda não sabe quem é você, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, porque também tem muita gente que vive a vida dos outros. O que os pais falam, o que é bom, daí vai lá e estuda. Ou o que o marido fala, vai lá e estuda. Então, eu estou aqui pra te dizer, se você tem esses conflitos internos, que você ainda não sabe o que você quer, qual é o seu propósito, o que você vem fazer nesse mundo, procure o André e a Cleusa, aqui nesse espaço maravilhoso, porque a Barra de Axis vai te ajudar muito. Ou se você já quiser ir direto pra cura quântica, reconectiva, também é maravilhoso. É que eu fui fazendo um processo de cada vez, porque enquanto eu comecei a Barra de Axis, você ainda não tinha terminado o Relinque, né? Você estava estudando ainda, né? É, eu estava estudando ainda. Mas olha, é uma coisa que eu acho bem importante e também que eu recomendo a cada, né? Eu recomendo que as pessoas façam umas duas, três sessões de barras e aí façam a cura reconectiva. Bem o que eu fiz, mais ou menos, né? Isso, bem o que você fez. Aliás, é. Porque eu fiz mais Barra de Axis. Então, essa cura foi mais intensa ainda. É. Porque as barras, elas dão isso. Elas liberam de você de pensamentos, sentimentos, emoções, que você nem sabe por que estão aí ainda. Aham. Deletam essas coisas da tua mente. E abre espaço. Abre espaço pra você receber toda essa luz, essa coisa linda que o universo tem esperando pra te dar. É teu. É. Vem aqui que você vai ganhar e receber essa informação, essa luz, tudo isso. que já é teu. Já é teu. Só falta você apertar aquele botãozinho, né? Isso. Isso mesmo. Tome conta da sua vida. Desligue o piloto automático que a sua vida é você quem tem que pilotar. É isso mesmo. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você tiver dúvidas, mande perguntas. Entre em contato com o André. Ele tá aqui à sua disposição. Ele tem uma missão muito linda nesse mundo. Ele tá aqui pra te ajudar. Ele me ajudou e funcionou pra mim e vai funcionar pra você com certeza. Muita luz, muita abundância. Isso mesmo. E uma excelente semana porque a semana começa amanhã, né? É mesmo. Beijo, Mara. Beijo grande. Beijo pra todo mundo que assistiu. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.